Paras mais 10 minutos, essa moda pega em 12h10, vamos girar o microfone dos ruas da cidade, abrindo espaço para a unidade Trovão Cinza da Informação, Reginaldo Alves está chegando. Muito bem, meu cara Alberto, Luiz, amigos que estão acompanhando a 106,9, nós estamos com o prefeito municipal que vai trazer algumas informações com relação a esse processo de pavimentação asfáltica, não só do São José, como também lá do Barão de Geramo Alvo, que dará acesso lá para o Parque Anália. Prefeito, seja muito bem-vindo à nossa programação. Como é que está esse processo de licitação, prefeito? Hoje é o dia da mulher, o senhor fica inteiramente à vontade. Pronto, bom dia Reginaldo, bom dia ouvintes da FM Geramo Alvo, bom dia meu amigo Doutor Manuel. Hoje é um dia de muita gratidão na minha vida. Por que, Dari? Porque hoje é o dia da mulher. Eu sou filho de uma mulher, uma mulher digna, uma mãe digna, como todos têm. Então, quero parabenizar todas as mulheres do Brasil e do mundo, porque nada é melhor do que ser mãe. E todas as mães se sentem felizes em saber que têm um filho, para chamar de mãe, que é a mulher. Então, Reginaldo, sobre os asfaltos que você fala, hoje também é um dia de muita gratidão na minha vida, em saber que fui ontem a Salvador, em nome de Deus, da Virgem Mãe, e Jeremu Alvo foi parabenizado, não foi Dari, foi Jeremu Alvo que foi parabenizado, ontem nosso governador, Rui Costa, lá junto com o nosso deputado, Marujun e Nipinho, e outras autoridades presentes, assinou o convênio dessa avenida aqui, do bairro Jeremu Alvo, até a entrada de Jeremu Alvo, passando pelo São José. E como também, nós já temos aprovado, licitada, a avenida Barão de Jeremu Alvo, que começa da Ponte até passando de frente ao Parque Anália. Parque Anália hoje, que vai ficar muito parabenizado com aquela avenida, de uma avenida linda, duas mãos com o canteiro no meio, como essa daqui também, do Zé Nolasco à chegada da cidade. Duas mãos com o canteiro no meio. Então, isso é bom, isso é bom para a questão da Arílio Paloma, junto com o Fábio da Farmácia e todos os nossos vereadores. Isso é bom, porque sempre nós torcemos por isso, torcemos pelo Jeremu Alvo melhor, pelo Jeremu Alvo de todos, porque nada é melhor do que você fazer o bem para todos. Então, hoje é um dia de muita gratidão, por seu dia da mulher, e por Deri ser graciado ontem com essa avenida que vai ser construída, essas duas avenidas, no nosso Jeremu Alvo. Essas obras já têm previsões para o início, prefeito? Tem sim. A Avenida Barão de Jeremu Alvo já foi licitada, a empresa já ganhou, só está faltando ela se manifestar. E essa, o governador ontem assinou o convênio, então o que é que acontece? Agora, outras empresas vão entrar em citação, mas eu creio que não demora. Breve, estaremos com muitas novidades e nós ficaremos lá. Fala-se em portais. Serão dois portais ou apenas um em portal? No caso, são dois, né? Porque é esse aqui da Avenida, duas entradas, né? Essa entrada aqui do Zé Nolasco, né? E como também a entrada de lá do Trevo de Cima, né? Que é o Trevo que fica de frente ao Parque Anália, né? Ali perto também da churrascaria de Arapunga, né? Então, é só agradecer a Deus e pedir coisas e mais coisas para o nosso município. Porque Derim vai deixar a marca do bem em Jeremu Alvo. Derim é humilde. Derim quer fazer o melhor por todos, Reginaldo. Ainda na infraestrutura, prefeito, como fica a situação daquelas vias que deram acesso ao rumão, senhor do Bonfim, como também a espadoada de cima, prefeito? Pronto. Isso aí foram obras que eu pedi ao governador, o governador andou dentro do meu... Eu andei dentro do carro junto com o governo e pontuando, né? Não só ali também, como no Parque Manuel Dantas, ali, né? No Manuel Dantas, vai ter também muita novidade por ali. Estamos aguardando, né? Os pedidos, você sabe que a Bahia são 417 municípios, né? A correria agora nesse momento está grande, né? Mas todos esses pedidos foram feitos ao bem do povo de Jeremu Alvo. Agradecemos a participação do senhor no YouTube, aqui na Jeremu Alvo FM, e dizer que esse espaço vai estar sempre aberto para quem... Pronto. Muito obrigado, FM Jeremu Alvo. E um abraço a todos, Jeremu Alves. A gente volta daqui a pouco com novas informações. Repórter Reginaldo Alves, o comandante do Trovão Cisa da Notícia, para Notícias da 106...